Nós vamos fazer contato com a professora do Instituto de Ciência Política da UNB, doutora em História pela Unicamp, Flávia Biroli. Bom dia, Flávia. Bom dia. Flávia, você hoje vai participar do Seminário Internacional Pandemia, Eleições e Futuro da Democracia, a partir das 16 horas, com transmissão, inclusive, pelas redes sociais da TVT e da Rádio Brasil Atual. Então, eu queria começar justamente que você falasse a respeito do que vai ser debatido nesse evento. Bom, eu tenho expectativas muito positivas em relação a esse evento, porque ele permite um debate muito atual e, eu diria, urgente, sobre as conexões entre a pandemia, os resultados das eleições recentes no Brasil e os processos políticos que virão nesses próximos dois anos, entre o momento atual e as eleições presidenciais de 2022. É um seminário que conta com o professor Boaventura Souza Santos, que é professor da Universidade de Coimbra. Junto comigo, debatendo, estarão o Fernando Haddad, também professor de Ciência Política, como eu, além de ter sido, como todos sabem, prefeito de São Paulo, candidato à presidência da República, e o deputado Patruz Ananias. E, na coordenação, nosso colega também, professor Leonardo Avritzer, que é professor da UFMG, que coordena o Instituto de Ciência e Tecnologia sobre Democracia e Democratização da Comunicação, e que tem se dedicado longamente também aos estudos sobre a democracia brasileira. Flávia, em relação justamente à questão dos resultados das eleições e dos impactos que eles tiveram na democracia ou no nosso cenário político, eu vi uma entrevista sua na agência pública em que você disse que o Bolsonaro, de certa forma, naturalizou a violência política. E diversas análises falam da derrota do Bolsonaro nas eleições municipais, levando em conta ali o fato de candidatos apoiados por ele explicitamente não terem vencido. Mas não houve também, justamente, pegando esse gancho da violência política, uma certa naturalização não só disso, mas também de outros valores bolsonaristas que acabaram sendo capturados por candidaturas de centro-direita e até mesmo por algumas candidaturas de legendas consideradas do campo progressista, Flávia? Sim, eu acho essa tua pergunta super importante, porque a gente tem que entender justamente essa dinâmica que ela é complexa, porque ela não vai só numa direção. Então, de um lado, a gente pode dizer que nessas eleições municipais, Bolsonaro esteve ausente como liderança política, seja porque não foi capaz de construir o partido que desejava ter como legenda para ter uma base eleitoral mais ampla, seja porque não foi mesmo capaz de exercer uma liderança que tivesse efeito do ponto de vista mais específico da eleição daqueles que ele apoiava e que estavam alinhados com ele ou da maioria deles. Mas, por outro lado, o ambiente político em que Bolsonaro se estabeleceu como candidato com chances de sucesso e venceu as eleições de 2018, ele não acabou. Existe uma linguagem política, existem estratégias políticas que apostam na caricatura do adversário, mas, além disso, por isso que eu falo, de fato, em violência política, e uma deslegitimação do adversário, das adversárias políticas, de maneira muito violenta, porque transforma esses adversários em inimigos. Aquela linguagem do inimigo político que foi tão explorada por Bolsonaro, com acusações falsas, baseadas em desinformação, ela esteve presente de novo agora, no segundo turno das eleições, e, como você disse, infelizmente mobilizada também por candidaturas que não podem ser situadas no espectro bolsonarista. Eu diria que a nossa política, ela permanece marcada pelo bolsonarismo, ainda que, neste momento, Bolsonaro não tenha se mostrado capaz de exercer liderança política. E a gente sabe que um dos grandes entraves para a participação mais efetiva da mulher na política é justamente a chamada violência política de gênero. Nesse segundo turno, em especial, você viu esse fenômeno acontecer de uma forma mais contundente nas eleições municipais, Flávia? Sim. Já desde o primeiro turno, a gente observava que essa violência política contra as mulheres, ou violência política de gênero, ela estava presente em uma série de evidências que vão desde uma violência simbólica marcada contra mulheres candidatas, o caso de Manuela Dávila, em Porto Alegre, foi um dos casos em que essa violência foi muito presente desde o primeiro turno das eleições, até ameaças, formas de assédio pela internet, e tem algo que a gente ainda precisa conhecer melhor, sabe? Porque isso é o que a gente só entende depois que as eleições terminam, mas que já esteve presente também, que é o que a gente chama de violência econômica. A violência política de gênero, ela inclui, como eu disse, violência simbólica, outros tipos de ataque, às vezes até ameaças que chegam a uma violência física especificamente contra mulheres, mas também a violência econômica, que significa a recusa mesmo, de recursos numa situação, no caso brasileiro, que esteja adequada à legislação e que signifique uma forma mais igualitária de concorrência. Agora, eu queria também dizer o seguinte, no segundo turno piorou. Piorou por quê? Porque em eleições mais polarizadas, quando a gente tem duas candidaturas, existe, nesse momento, de fato, uma estratégia que banaliza a violência política. E eu não estou falando apenas de ataques no sentido físico, sexual, que também podem estar presentes, mas de um tipo de violência simbólica que procura atacar, construir essas mulheres como incompetentes, como inadequadas para a política, com base em concepções morais que são absolutamente inaceitáveis, porque fundadas justamente em hierarquias de gênero, em visões ultraconservadoras da política. Então, isso esteve presente e a gente tem que aprender a lidar com isso. E agora, sabe, com mulheres eleitas, a gente aumentou o percentual de vereadoras eleitas, principalmente, e nas capitais do país a gente tem câmaras de vereadores que têm até 30% de mulheres, como é o caso da de Porto Alegre. Então, agora é importante estarmos atentas e atentos, porque o custo da participação política para as mulheres não pode ser a violência. Então, isso é uma responsabilidade de todos nós, dos partidos políticos, do judiciário eleitoral, que essas mulheres possam exercer agora os seus mandatos sem sofrer violência. Flávia, você cita essa questão das concepções morais que são colocadas em jogo ali quando existe justamente esse quadro de violência política, que é sempre uma questão que é usada principalmente contra as mulheres, mas não só. A gente viu isso acontecer nas eleições do Recife, e quando ataque, quando existe esse tipo de ataque, na verdade, a postura do candidato em geral de esquerda, que é sempre atacado por isso, é recuar, é dizer que, olha, não, mas eu sou temente a Deus. A gente viu, por exemplo, o candidato do PT em São Gonçalo ali tendo que assinar um documento de compromisso, inclusive falando da categoria de ideologia de gênero, algo inventado pela direita, e também já tivemos aí episódios pretéritos, como na eleição de 2010, a então candidata Dilma Rousseff sendo atacada ali por uma questão de aborto, pela campanha de José Serra, e também fazendo esse recuo, que é, na prática, o comportamento padrão dos candidatos do campo progressista, ainda mais no segundo turno, quando a disputa é acirrada. Como é que a esquerda pode sair dessa armadilha da questão moral que sempre que é colocada numa campanha acaba tendo que fazer esse recuo, na verdade, meio que absorver esse tipo de ataque, Flávia? Olha, sabe que um ponto que para mim é bastante importante é a gente entender que a cada recuo a gente está não apenas cedendo espaço para candidaturas mais e mais conservadoras, como também contribuindo para uma espécie de pedagogia do conservadorismo entre os eleitores. Então, cada recuo desse é um grãozinho a mais, às vezes são muitos grãos, na produção de uma opinião pública conservadora que se expressa no voto. Então, nós precisamos, de fato, disputar ressignificando o sentido de todas essas questões, esses temas que estão em jogo. Nós vivemos numa sociedade plural, extremamente diferenciada, e que têm mostrado, sim, de um lado, o acirramento de certos tipos de conservadorismo, do conservadorismo religioso, mas de outro também, essas eleições locais mostraram, sobretudo nas capitais, é verdade que a gente tem que entender melhor essa diferença entre as capitais e o interior do país, mas sobretudo nas capitais, um eleitorado muito aberto a votar em candidaturas que representam essa pluralidade política e que representam agendas muito renovadas de justiça social. A gente teve situações, como em Belo Horizonte, em que a primeira pessoa mais votada é uma mulher trans, agora, então, vereadora eleita, Duda Salabert, e é interessante porque ela é uma mulher trans que tem uma agenda de educação, a agenda dela é educação. A gente teve, em várias das câmaras de vereadores, mulheres negras, inclusive, em alguns casos, candidaturas coletivas, que foram eleitas justamente numa perspectiva que coloca no centro do debate sobre justiça social visões antirracistas e a igualdade de gênero. Então, a disputa está sendo feita. Cabe a nós, e aí eu estou colocando nós no sentido de se pensar o campo progressista, mas também nós que estamos como pesquisadores procurando combater essa desinformação, deixar claro a que diz respeito à agenda de igualdade de gênero. A gente está falando de dignidade, de respeito, de combate à violência, de respeito à diversidade também. E, então, ressituar de uma maneira que não sejamos nós que temos, então, uma adesão a agendas de direitos humanos, agendas democráticas, que estejamos a recuar e, de maneira indireta, colaborar para fortalecer a opinião conservadora no eleitorado. Não dá para a gente simplesmente pressupor que o eleitorado já é conservador e já está alinhado a essas visões, porque se a gente pressupuser isso, a gente está entendendo que isso é estático e não é. E, ao mesmo tempo, o jogo é o jogo da desinformação e ele não pode ser o nosso. Nós temos que ser capaz de disputar esse eleitorado deixando claro o que é que está em jogo. E essa disputa se dá, inclusive, fora do período de campanha eleitoral, porque, às vezes, quando você vai discutir esse tipo de questão num período muito curto, ainda mais as eleições nesse ano que foram mais curtas ainda, não há sequer a possibilidade de fazer, de fato, esse embate, Flávia. Exatamente. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu, como pesquisadora, a gente vê, eu acompanho há tantos anos os debates e, enfim, as ações e disputas relacionadas aos direitos das mulheres, direito ao aborto, questões ligadas à igualdade de gênero nas relações de trabalho também e na política. Porque entendo que existe uma conexão entre essas diferentes dimensões dos direitos. e, de alguns anos já para cá, venho acompanhando essas disputas e essa forma de desinformação, de estigmatização, a invenção da expressão ideologia de gênero, que tem sido importante em toda a América Latina como uma forma de conter agendas progressistas. E um ponto que me chama muito a atenção é o fato de que se aposta nas inseguranças das pessoas, nas inseguranças inseguranças do eleitorado, de maneira que moraliza inseguranças reais que não são de fundo moral. Enquanto os problemas reais, eles estão aí colocados. Então, por exemplo, a ideia de que existe uma ameaça às crianças quando se discute igualdade de gênero, quando se discute respeito à diversidade sexual. Bom, a gente está vivendo nesse momento, eu vou dar um exemplo que diz respeito à questão da educação sexual nas escolas, que é muito usada pelos ultraconservadores e não só, foi uma estratégia política também de setores de centro nessa eleição, nesse segundo turno, que trazem a ideia falsa de pedofilia associada ao que é, na verdade, a educação sexual dos nossos adolescentes. Para quê? Para que não exista gravidez precoce, para que a gente contenha as doenças sexualmente transmissíveis. Então, essa desinformação ocorreu, enquanto na realidade, concretamente, existe uma ameaça, por exemplo, no desmonte da política de combate ao HIV e AIDS no Brasil e de tratamento das pessoas que são portadoras de HIV e AIDS. Então, esse é um exemplo, os nossos adolescentes, eles precisam aprender a evitar doenças sexualmente transmissíveis e precisam, as pessoas precisam de suporte quando são portadoras de HIV. E a gente tem um desmonte do governo que não foi discutido em nenhum momento e, de outro lado, uma série de mentiras e de desinformação em relação ao que significa a educação sexual nas escolas. Então, a gente tem que ser capaz de colocar essas coisas claramente, ainda que seja, assim, difícil lidar com alguns segmentos do eleitorado que estão sendo orientados, desinformados em ambiente em que essa aposta do ultraconservadorismo tem vindo junto, sim, com uma espécie de política de contenção de direitos humanos. Isso também tem que ser dito claramente. Agora, Flávia, um outro aspecto que chamou a atenção nessas eleições e que já tinha ocorrido ali nas eleições de 2018 foi um contraste grande entre alguns resultados e pesquisas ali que foram feitas na véspera. E no que diz respeito a esse segundo turno das eleições municipais, sempre em desfavor de candidatos em geral da esquerda ou da centro-esquerda. E a gente sabe obviamente que os institutos de pesquisa de opinião não são esquerdistas ou marxistas. Então, a que você atribui esse fenômeno? Quer dizer, é o eleitor decidindo cada vez mais perto da eleição? Isso seria uma influência do trabalho de disparo de mensagens no WhatsApp? Ou, na verdade, mais uma característica do fenômeno da antipolítica? As pessoas com essa sensação de alinhamento em relação aos candidatos? Então, é sempre difícil porque a gente pode ter uma série de fatores envolvidos. Uma questão nessas eleições pode, inclusive, ter sido o fato de que a abstenção foi maior do que em anos anteriores e isso cria dificuldades maiores para as pesquisas sobre voto, sobre intenção de voto. Então, pode ter aí uma questão que diz respeito ao fato de que você trabalha com o universo de eleitores manifestando suas preferências nas pesquisas, mas você tem uma quebra importante na forma de abstenção que nesse ano teve relação muito direta com a pandemia de Covid-19. É sempre, claro, uma hipótese, a gente analisa de maneira, de certo modo, contrafactual, porque a gente tem que discutir o que, por que aquelas pessoas que não foram votar não foram votar. Mas eu colocaria esse ponto como um ponto central, até mais do que a antipolítica nesse momento. Agora, a desinformação, se a gente pega casos como os de Porto Alegre, de Recife, de Vitória, entre outros casos, esses são os que foram muito evidentes, ela foi extremamente forte, violenta, voltada justamente para descaracterizar essas candidaturas. E uma coisa que a gente viu aparecer novamente em alguns desses casos, de maneira que se conecta à linguagem das eleições de 2018, ao tipo de violência política que houve nas eleições de 2018, que é uma maneira de operar com o antipetismo como estratégia política. O caso de Recife foi muito evidente, Marília Campos, desculpe, Marília Arraes, me confundi agora, Marília Arraes, foi atacada de maneira muito forte, numa perspectiva ultraconservadora, como mulher, mas também com uma certa construção ideológica do que seria o PT como uma suposta ameaça política em Recife, algo que é absolutamente desconectado da realidade de uma série, inclusive, de alianças políticas entre o PSB e o PT naquela cidade nos anos recentes. Então, é uma estratégia política de negação do adversário que recorreu, tem a ver com aquela questão que a gente discutiu antes, há uma série de elementos que estiveram presentes no nosso contexto político das eleições de 2018 e que são ainda um resultado desse processo de, eu diria muito claramente, eu acho que isso fica cada vez mais claro, de criminalização da esquerda, das forças progressistas no país, então mesmo atores políticos que não façam parte dessas ações, dessa dinâmica de criminalização, eles têm recorrido a uma linguagem, a um universo, inclusive de um imaginário político que é muito arriscado, é muito arriscado porque ele está ali, ele é geneticamente ligado à criminalização da política e a todas as oportunidades que abriu para forças antidemocráticas e até mesmo fascistas no país. Flávia, você cita esse exemplo do Recife, eu acho assim bastante sintomático do atual cenário brasileiro, porque eu inclusive vivi ali o último debate entre os dois candidatos e a forma com que o João Campos recorria ao antipetismo durante quase todo o encontro era inacreditável justamente por conta dessa desconexão política que você afirma, o governo do estado é de Pernambuco, o governo do estado de Pernambuco é do PSB, o PT participa, PT e PSB foram aliados em diversas eleições ali, inclusive no pleito de 2018 e quando a gente lembra, por exemplo, que o Eduardo Campos tentou ali fazer a sua candidatura presidencial e se dissociou do PT, o rompimento, digamos assim, foi muito mais amigável, agora a gente vê o João Campos fazendo um tipo de personagem que se assemelha muito, inclusive, ao ideário bolsonarista, isso é algo preocupante do ponto de vista do debate político, não? Sim, é aquilo que a gente conversou inicialmente sobre o fato de que aquilo que foi muito patente nessas eleições, que é a incapacidade de Bolsonaro de exercer uma liderança política nesse pleito, e aí eu queria só fazer um parênteses, a gente tem que ser muito realista em relação a isso, isso não significa que a sua fraqueza nas eleições municipais seja determinante para a sua posição em 2022, a gente pode conversar sobre isso depois, mas essa ausência dessa liderança política não significa que o modo de estabelecer as disputas políticas, de incentivar no eleitorado uma forma de polarização que não é só a violenta, mas além de ser violenta, ela é anti-pluralista, ela é em vários dos seus aspectos antidemocrática, e aí essa mistura, sabe, da desinformação, da mentira usada como uma forma de motivar e de ativar o eleitorado numa certa adesão política, há uma construção do cenário das disputas que é muito negativa para a construção de, uma construção de um cenário que é muito negativa para que se consolidem alianças de centro-esquerda, né, se a gente tem uma candidatura de centro, né, como a de João Campos, se utilizando de recursos, de uma linguagem política da direita, né, que possibilidade, não só da direita, mas de uma direita específica, né, que tem um perfil claramente antidemocrático, como é que nós vamos reconstruir, né, essa cena política e as possibilidades de alinhar forças democráticas, pensando agora, assim, em 2022, né, então, tem um ruído aí, tem um problema de base, né, e ele diz respeito, sem dúvida, ao futuro da democracia brasileira, né, bom, eu estou entre as e os pesquisadores que não têm dúvida, né, que o que acontece no Brasil é uma tragédia, né, uma tragédia do ponto de vista do enfraquecimento de uma democracia frágil, né, a gente não tinha uma democracia perfeita, ela tem uma série de problemas, mas é uma tragédia nesse sentido de enfraquecimento e também porque abre espaço para uma série de elementos aí que já eram parte, né, do nosso processo político, social, então, o racismo, as violências de gênero, o modo como o crime organizado se entrelaça ao fazer política, né, ao fazer política em diversas partes do país, então, esse cenário que a gente tem, ele não é simplesmente uma questão de, ah, polarização política, é muito mais do que isso, né, o que a gente tem é, são as fissuras, né, do nosso regime democrático se tornando cada vez maiores, e esses elementos antidemocráticos e que são extremamente sérios do ponto de vista social, do ponto de vista das garantias de cidadania para a maior parte da população, se tornando cada vez mais fortes, né, e parte do Estado, né, então, nós não estamos falando de uma disputa ou de outra, é, e eu entendo que por isso é preciso realmente que a gente seja capaz de construir alianças e alianças com base em outras premissas políticas, né, em outras linguagens também, porque o risco é grande demais para que a gente, enfim, encontre aí caminhos que nos enfraqueçam, eu estou pensando mesmo amplamente, né, nas forças democráticas no país e que se preocupam, né, com essa situação tão grave que a gente está vivendo. Flávio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, reforçando o convite para todo mundo acompanhar o Seminário Internacional Pandemia, Eleições e Futuro da Democracia, hoje a partir das quatro da tarde, todo mundo pode acompanhar nas redes sociais da Rádio Brasil Atual e também da TVT. Muito obrigado, Flávia. Eu é que agradeço, bom dia para você e para todas e todos que estão nos acompanhando. Bom dia. Até as quatro horas então, no seminário. Até mais tarde. Conversamos aqui com a professora do Instituto de Ciência Política da UNB, doutora em História pela Unicamp, Flávia Biroli. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.